A noite desta terça-feira foi uma daquelas típicas de Guarapuava, muito gelada. O clima frio, uma das principais características da cidade, tem tudo a ver com o CD A Traça do Mestre Graça, na terra do Visconde. O álbum foi lançado ontem e todas as faixas tem temáticas locais. O CD fala de Guarapuava, foi inspirado em Guarapuava e ele perpassa pela narrativa literária dentro do município aqui como cenário para as histórias que são desenvolvidas a partir das músicas, das canções. A forma encontrada pelo autor do CD, Alexandre Leocádio, de divulgar o trabalho foi uma noite de autógrafos. Porque senão as coisas acontecem e as pessoas nem sabem o que aconteceram. Então essa é a primeira ocasião, dentre algumas que serão desencadeadas a partir de hoje, para poder dar visibilidade ao trabalho. Tudo no CD remete à Guarapuava, a letra de cada uma das composições, seus intérpretes e também a capa. Eu me baseei no ritmo, na sonoridade e criei a visualidade. Só que pensando também nessa identidade visual de Guarapuava. Então se você observar, ele trata dessa relação do mundo fantástico, que é a terra do Ivesconde e ao mesmo tempo tem as cores da própria bandeira de Guarapuava. O CD é composto por dez faixas, a maioria delas cantadas por vozes femininas conhecidas na Unicentro. Afinal, fazem parte da obra acadêmicas, ex-acadêmicas e docentes da nossa universidade. Uma das intérpretes é a Karina, graduada em Arte e Educação. A gente tem uma parceria com o Alexandre já há algum tempo, então um companheiro musical de outras composições, outras canções que eu canto. E eu admiro muito o trabalho do Alexandre, porque ele é um ótimo compositor, bem criativo, conversando com várias simbologias e eu acho isso bem importante para o trabalho artístico. Pequena Fábia é a única que ainda não frequenta os corredores da universidade. Ou pelo menos não transita por eles na condição de professora ou aluna. Mas sempre que possível, ela acompanha a mãe, docente da instituição. Com seu jeitinho meigo e alegre de ser, ela fez quem veio para a noite de autógrafos levantar e dançar feito criança. Ela fala sobre você a cara da mãe e do pai e eu também, o Alexandre escolheu essa música e eu também gostei dessa música porque eu sou a cara da minha avó, do meu tio, da minha tia, da minha mãe, do meu irmão. Lobo Guarano é lobo mau Ele é mais feroz e muito mais legal